Fala galera e galera, aqui no Marcelino Jeff, tem música que ele fala, ué, eu estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez já é assim, estamos aqui com o Michael, o Michael, sei lá, é nóis galera, galera, eu vou ensinar aqui galera, nossa, o Michael tem um rato no Poe galera, incrível, então galera, eu vou ensinar aqui para vocês como que clonar um carro aqui, como que ganha um dinheiro fácil, podem ver que eu tenho até as BMX ali cara, mas como eu estou sozinho, eu vou fazer o vídeo de como clonar sozinho cara, eu não tenho muitos carros na garagem, porque eu fiquei sabendo desses grits recentemente, eu estou tentando comprar uma Bugatti, com a Bugatti dá para fazer mais coisas, sei lá, mais coisas, dá para comprar, quando você clona e você vende, você ganha mais de R$90.000, não sei cara, meu amigo falou, eu não acredito muito nela, então galera, filha da puta, para de gritar, obrigado, não, não parou ainda, então, eu vou, ó, para você fazer isso daí, esse bug de clonar carro galera, para ganhar dinheiro fácil, você vem aqui no, ó, meu irmão, isso aqui ó, no Air Stock, você vem em viagem de transporte, né, porque nem sempre está aí, aqui ó, o Air Stock, vem aqui ó, e compra esse daqui ó, esse Journey, Johannes, o Train Lew, o Air Stock, vem aqui ó, o Air Stock, vem aqui ó, isso aqui ó, e você chama lá por ele, aí ó, tá bom, ótimo, ótimo, incrível, puta que pariu, vamos lá pegar o bagulho, não fica longe, bom, primeiro eu acho que você tem que fazer, puta que pariu cara, tem muito muito, você vai ter que ter uma casa ali, acho que aquela ali de 400 mil é, tudo que eu faço nela, é a melhor, acho que é, para fazer bug e tudo mais ali, e assim, vai ter que ter um carro que vale um valor, não tão alto, cara, mas assim, ter um valor monetário um pouco grande, vai ter que ter seguro nesse carro, como por exemplo, quase um valor, sei lá cara, para cima de 30 mil, cima de 29 mil, 25 mil tá bom, já, já tô com 400 mil cara, só de coisa glitch, essas coisas, eu não tô, putz, tá aí na rua errada, era pra entrar na frente, eu só não tô com um milhão, essas paradas aí galera, porque simplesmente eu fiquei sabendo desse glitch agora, agora assim, uns dois, três dias né, porque eu não jogava muito GTA, aí uns amigos meus convidaram eu para jogar, olha galera, você pega o seu Journey né, e vai lá na sua casa, volta na sua casa, vai lá no pedaço, sai daí caralho, Ah, vamos se fudir então, vamos lá, vamos lá na garagem, o Michael não está falando nada, fala alguma coisa mais, não é a galera, mas não é o seu, você não tá jogando nada, Você sabe tudo isso aqui, cara? Sei. Nem sei jogar direito quando tá falando isso aí. Sou uma viciada de pau que dois. Mas perde x1, cara. Tô brincando. Quem é nerd é, né? Nerd, cara. Você é? Eu sou nerd, cara. Então, Garela. Vamos chegar lá na garagem. Na garagem. Sai da frente que o bagulho aqui é tenso, porra. Ai, arranca a placa. Ah, a placa entrou na frente? Não, tava paradona lá. O C virou e a placa tinha que sair da frente andando. Como se ela tivesse perna. É lógico, mas ela tem, ó. Então, galera, chegando aqui na sua garagem, sai da frente. Morreu. Você soca aqui o vínculo aqui na porta da garagem. Na hora que você entrar na garagem vai dar esse bug aí, ó. A garagem não vai abrir, não vai aparecer a animação de você entrando. Vai aparecer direto na garagem. Nossa! Você vai lá e pega... Maicon, você nunca viu, fica aqui. Você vai lá e pega o bug, tô brincando. Você vai lá e pega o bug, caralho! Pega o carro que você quer clonar. Ó o Maicon ajudando eu. E sai com ele da garagem. Ah, primeiro também você vai comprar essa bosta de caminhonete aqui também. Deixa eu só comprar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ainda bem que eu esqueci, Marcos, nem pra lembrar eu. Você vem aqui no... No viagem de transporte e vai lá e comprar essa caminhoneta aqui, ó. Aqui, ó. De três mil, ó. Carinha Rebel. Pegando uma cor aqui qualquer. Vamos lá. Pronto. Peguei aqui o bagulho. Vamos lá, beleza. Aí depois que você sair com o seu carro fora da garagem, você vai lá e liga pra Morris o seu carro tá destruído e ele vai aparecer dentro da garagem, cara. Aí você vai lá na Los Santos e espera a carinha Rebel chegar. Sei lá, Los Santos? Mas tá aqui? Eu sou meio no vão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Maicon tá prestando atenção porque ele vai comprar o GTA e ele quer fazer essas porras também, Marcos. Na primeira, você tem que ter uma casa de 400 mil, você tem que ter... É, isso daí. 400 mil, porra. Uma casa de 400 mil, tem que ter um carro bom. Com a garagem. Bom, garagem já vem pra casa, né? Eu sei que sou burro, mano. Se você quiser comentar isso no vídeo, pode comentar. Como é que você já comentou? Para de falar chique, porra. Será que fala aqui meus mano que é tudo favelado, mano? Você mora em Leme, mano. Eu tô esperando a minha carinha Rebel chegar. Vamos ver se chegou. Vamos ligar pro meu... Calma. Calma, Marcos. Não fique nervoso. Olha só meu... Chegou minha Rebel. Então galera, presta atenção agora. Na hora que a Carinha Rebel aparecer no mapa... Tá vendo? Vamos ver a hora que ela vai aparecer. Olha lá, apareceu ali no mapa, tá vendo? Você vai lá, entra no Santos e vende o carro. Beleza. Você entrou aqui no bagulho. Eu fiquei em silêncio porque o Maicon me mostrou uma mensagem que o Testudo me enviou. Você entra aqui, olha. Vai vender. Vai dar trinta mil mil. Que é o meu carro uma bosta. Vende de novo. Beleza. Deu trinta mil. Garela. Você vem aqui, olha. Não sei se a Carinha Rebel desaparece. Mas você vai ver. Eu já sei que a Rebel tá ali. Fiz da puta. Aí você vai lá. Deposite o seu dinheiro. Se você não quer ser roubado. Dinheiro, serviços. Fiz banque. O Amixus quatro. Aqui o caralho é quatro. Fiz banque. Fiz banque. Fiz a porra. Assim. Pronto. Garela. Tá aí feito o Bug. Vocês podem ver aqui, olha. Se vocês for aqui no Mecânico, o Buchaner vai tá aqui, olha. Aqui, olha. O Buchaner é o carro que eu veni, certo? Então ele vai tá aqui na... Olha lá, Buchaner. Só que eu não vou pedir pra ele vir aqui porque eu tô perto da Carinha Rebel, cara. A Carinha Rebel não desaparece. Em alguns bugs pode ser que a sua não apareça, cara. Mas a minha tá ali ainda. Eu aconselho você não entrar dentro da garagem com ela. Por isso você perdeu o carro pra ficar lá dentro. Aliás, não entra. Deixa ela lá fora da garagem. Destrói ela. Depois ela some. Se vira. É. Isso daí se foda. Então é isso, galera. Era mais isso que eu queria comentar mesmo. E foi mais um vídeo nosso do Master Games. E falou. Acabou o Macer. Falou. Falou. Falou, Dona Lena. Gaguejei aqui. Mas valeu. Falou e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.